Olá pessoal, tudo bem? E hoje estamos com essas três princesas para abrir o presente do dia das crianças. Eba! Aqui está o presente, gente. Olha que lindo, tem um laço aqui. E é um presente grande, né, Isa? É muito grande o presente. É, mas eu acho que vai ser só meu esse presente. Nossa, Helena, pode falar. Lógico que não é só seu, é de todas nós. É verdade, Helena? Ai, meninas, eu ainda acho que é só meu, que a mamãe está tolando a gente. Olha o tamanho da criança falando em trollar, gente. E vocês aí, dá alguma dica do que vocês acham que tem dentro dessa caixa aqui, ó. Dá uma dica, gente. Eu vou dar uma dica para vocês. É um presente que serve tanto para a criança quanto para mim e para o papai. O que será que é, hein? O que será que é, mamãe, que serve tanto para a criança e para você o papai? Eu não sei. Gente, olha só, o videozinho vai estar com flash, por conta daqui está chovendo, gente. Está escuro. E eu queria muito fazer esse vídeo. Então, por isso que vai estar uma cor meio esquisita, tá? Mas, o que importa é mostrar para vocês o que essas crianças ganharam. Que será, hein? E olha, pessoal, elas estão muito curiosas para saber o que tem dentro dessa caixa. A mamãe sabe, é claro, porque foi a mamãe que comprou. E agora eu vou perguntar para cada uma delas o que que elas acham que é, para ver se ela acerta. Eu vou começar pela Isa, gente. Agora eu vou tirar o flash, porque o flash muito de perto fica ruim. A princesa linda da mamãe, o que você acha que tem aqui dentro dessa caixa bem grande? O que você acha? Hum, deixa eu ver. Hum, eu acho que tem uma casa da Barbie. Uma casa da Barbie? Isso. Por quê? Foi um dos presentes que vocês pediram? Isso mesmo. É um dos presentes que a gente pediu. Eu pedi a casa da Barbie. Eu acho que é a casa da Barbie. Hum, agora vamos ver com a Heleninha. Heleninha, olha o tamanho dessas bochechas da Helena, gente. Eu vou, eu, é eu agora, mamãe. Eu vou aceitar o que tem dentro dessa caixa. O que que é que você acha que tem dentro dessa caixa grandona, Helena? Eu acho que é uma piscininha, porque eu pedi muito uma piscininha, porque aqui tem dia que tá muito sato, caiu, não tem nada para fazer e eu acho que é uma piscininha. Ah, é? Isso mesmo. Gente, olha esse cabelo de cleópata dessa princesa, que ficou mais zoiuda ainda com esse cabelo. Então, a Helena acha que é uma piscininha. Agora é a vez da minha branquinha, charmosa, falar o que que tem aqui dentro. O que que você acha, iaia? Mamãe, eu acho que tem aí dentro, hum, eu acho que é uma coxinha. Uma cozinha? Como assim? Explica para as titias e para os titios. Eu acho que é uma coxinha que vem pudão, que vem a pia para lavar os patinhos. Eu acho que é isso que tem aqui dentro dessa caixa bem grandona. Ah, tá, filha. Então, você acha que é uma cozinha? Isso. Aham, aham, uma cozinha. Bom, gente, então, será que alguém acertou o que tem dentro dessa caixa? Gente, voltei a colocar o flash, ó, para vocês enxergarem melhor. Então, gente, olha só, a Ana Lu acha que tem dentro dessa caixa é uma cozinha porque ela pediu uma cozinha. Cada criança pede uma coisa, né? Então, a Ana Lu pediu uma cozinha. Aquelas cozinhas que vem a piinha com o fogãozinho, sabe? Tudo junto. É isso que a Ana Lu pediu. A Heleninha, que tá ali, ó, toda linda, acha que é... O que que você acha que é mesmo, Heleninha? Que a mamãe esqueceu até o que você falou. Eu acho que é uma piscininha, porque eu pedi uma piscininha para brincar com o papai e a mamãe e minhas irmãzinhas. A Helena acha que é uma piscininha e a Isa acha que é uma casa da Barbie. Eu acho que é uma casa da Barbie. Então, gente, será que é uma casa da Barbie, uma piscininha ou será que é uma cozinha para Ana Lu e as irmãzinhas brincar de Masterchef? Então, sem mais demora, vamos abrir e vamos ver quem acertou. Deixe aqui nos comentários se vocês acham que alguma delas acertou e quem que acertou. Então, bora abrir! Música E será? É uma, é uma piscininha. Não, é uma piscininha. Não. Gente, então agora vamos ver o que é esse presente. Eu vou abrir de baixo pra cima pra fazer uma piscininha. Parece que parece que é uma piscininha. Mas eu tenho adivinhar o que a gente pode fazer isso aqui. Eu vou tomar uma piscininha de baixo pra cima. Gente, é o Chico que tá balançando aí. Gente, ó. É o Chiquinho que tá balançando. Oi, Chiquinho! Música A gente também quer passar balançando bem a criança. Ele também quer ganhar de crescer. Então, a gente já pode fazer baixo pra cima. Mas eu acho que vocês já conseguiram fazer o piscininha. Deixa eu ver. Não, vocês já conseguiram fazer o piscininho. Então, tem, né? Música Então, eu vou fazer uma piscininha de baixo. Aí, mamãe, a minha piscina, ó. E o Chico tá indo. Música 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 E o presente é uma piscininha Gente, vocês gostaram do presente mesmo? Nossa, é muito lindo Mamãe, tem peixinho Olha o Chico de Ubanaíza É do Nemo É do Nemo Vou mostrar para as titias Bom gente, quem falou aí Quem acertou foi a Helena Parabéns, foi a Helena mesmo Eu comprei um presente que dá para todo mundo usar Tanto como As bebês maiores Quanto a mamãe, o papai e as bebês menores É um presente para todo mundo Um só para todo mundo Não é uma piscininha grande Que a gente tinha uma Para quem assistiu meus vídeos lembra da piscina que eu tinha Era uma piscina até grande Era uma piscina de 7 mil litros Mas aquela piscina a gente não tem mais Já faz dois anos que a gente não tem mais aquela piscina E a gente ficou de colocar uma de fibra aqui Mas ainda não deu certo Então para refrescar nesse calor Para a gente fazer videozinho legal para as meninas Com as meninas Eu comprei essa piscininha Que eu brinco que eu chamo de Ofuro Por ela ser pequena e redonda É uma piscininha, gente Do Nemo, da Disney Muito fofa Tem aqui os peixinhos E ela tem de litragem Aqui não está falando quantos litros que ela tem Mas é mil litros, 126 E aqui tem o tamanho Ela é 1,98 por 51 De fundura E 78 por 20 Que eu não sei o que significa essa parte aqui Mas eu sei que ela é 1,68 por 51 Porque ela é redonda O diâmetro dela é todo um tamanho só Tanto de assim Tanto de assim Por ser redonda E é isso, gente Então a Heleninha acertou Eba! 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 Eu sabia que eu ia aceitar Eu sabia Lero, lero Suas boba Errou Oh, Helena Aqui não é uma competição não, filha É apenas para adivinhar Porque vocês pediram 3 presentes E a mamãe quis comprar um Que desse para toda a família usar Mamãe, mamãe, mamãe Vamos encher a piscininha hoje Eu quero brincar igual essa menininha está brincando, mamãe Vamos, mamãe Vamos encher, vamos encher Vamos encher a piscininha hoje, mamãe Por favor, por favor Não, filha Hoje está chovendo A gente vai encher a piscininha sexta-feira Aí a gente vai encher ela E vai fazer uma festinha do dia das crianças para vocês A mamãe, o papai Todo mundo vai participar da brincadeira Tá bom? Ah, mamãe Tem certeza que não pode encher hoje a piscina? Sim, senhora Hoje não dá para encher a piscininha, gente Olha só Ai, eu ainda acho que essa piscininha tinha que ser só minha Eu que aceitei Eu aceitei Então o presente tinha que ser só meu Nada disso É um presente para todo mundo Porque todo mundo vai brincar na piscininha Se a Isa tivesse acertado Você também ia poder brincar com o brinquedo da Isa Não ia poder brincar? Aham, aham Então a Isa pode brincar no brinquedo que você pediu Concorda? Tá bom É verdade mesmo E se a Iaiá tivesse acertado Você também não ia brincar com o presentinho Gente, o cabelinho dela aqui atrás fica aqui, ó Você também não ia brincar com o brinquedo O presentinho da Iaiá? Não ia? Aham, eu ia Tá bom Então tá bom É de todas nós Isso mesmo É um presente lindo para todas vocês Né? Então pessoal Gostaram do videozinho? Se gostaram já deixa o seu like Se inscreva aqui no nosso canal E aguarde o próximo videozinho Que será feito sexta-feira A gente montando a nossa piscininha E junto com essa turminha linda Quem que vai ajudar a mamãe a montar a piscina? Eu! Eu também! Eu vou ajudar também, mamãe Então todo mundo vai ajudar Papai vai estar em casa Então a gente vai fazer um videozinho Montando a piscininha Né, Isa? É verdade! Gente, eu odeio fazer videos Vídeos com flash Mas não tem dito Vocês viram? Eu tentei fazer sem Ficou muito escuro Então gente, é isso Fiquem atentos aí Ligadinhos para o próximo video Que vai ser bem legalzinho A gente vai mostrar passo a passo Abrindo a caixa Passo a passo Botando a lona Pondo pra encher E depois de cheia E as brincadeiras na piscina Um beijo grande E até os próximos videos Tchau, tchau! Tchau, gente! Agora a gente vai brincar na piscina? Não, não! Agora vocês vão brincar no chuveiro Tá bom? Piscina só sexta-feira Então tá bom! Tchau, tchau! Faz tchau, filha! Tchau, gente! Beijinho pra vocês! Faz tchau, Lelenine! Burradinha! Tchau, gente! Agora eu vou afogar minhas irmãs no banheiro Eu vou jogar água na caixa delas Helena, terrível! Tchau, gente! Tchau! Beijo! Eu não vejo a hora de chegar sexta-feira logo E você? Já ganhou o seu presente do dia das crianças? Se você ganhou, deixa aqui nos comentários Pra gente ver o que você ganhou Vai ser muito legal! É verdade! E vocês deixam eu brincar com o presente? Vocês deixam? 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 É, meninas! Deixa aqui no comentário Pra mostrar pra gente O que vocês ganharam de presente Do dia das crianças Lembrando Que não é sempre ganhar presente Que é importante O importante É você estar com seu papai Sua mamãe Seus irmãozinhos E serem felizes Um beijo grande E até os próximos vídeos Tchau, tchau! Hum! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.